Muita gente acha que a história do Brasil começou em 1500, quando os portugueses invadiram a terra dos indígenas. Mas fique sabendo que a história do nosso país começou muito antes disso. Por exemplo, quando foi que os humanos começaram a habitar o território que vivemos hoje? Depois de 25 anos de estudo, cientistas conseguiram reconstruir o rosto de uma das primeiras pessoas a habitar o Brasil, chamado de Zuzu. Seus restos mortais foram encontrados em 1997 no Parque Nacional da Serra das Capivaras, localizado no coração da Caatinga do Piauí. Depois que foi descoberto, o crânio de Zuzu foi exibido em um dos museus do parque. Depois de muito estudo, descobriram que Zuzu tinha idade próxima a 40 anos, e origem asiática. A primeira pessoa que se tem notícias que viveu no Brasil era mais ou menos assim. Ao menos, segundo a reconstrução feita pelo designer Cícero Moraes, que é especialista em reconstrução facial. Especialistas acreditam que em uma época anterior a de Zuzu, muitos indivíduos se dirigiram da Mongólia em direção às Américas, sendo possivelmente essa a origem dos primeiros brasileiros a habitarem o que é hoje o território nacional. Mas essa é só uma das hipóteses. Outras teorias estimam que os primeiros povos começaram a habitar o Brasil há 60 mil anos. Contudo, devido ao enorme vazio temporal e à ausência de qualquer tentativa de preservação do seu início, muito dessa história acabou se perdendo no tempo. No entanto, uma coisa é fato. A história do nosso país não começa com a chegada dos portugueses por aqui. Antes da chegada dos europeus, os indígenas, com destaque para os povos Tupi-Guarani, estavam se expandindo por todo o país, conquistando terras, derrotando nômades e ocupando quase todo o território litoral do Brasil. A título de curiosidade, o mapa do Brasil era mais ou menos assim quando os portugueses chegaram por aqui. De forma resumida, os Tupis espalhavam-se por toda a costa atlântica e várias áreas do interior. Os Gê, ou Tapuia, viviam no planalto central brasileiro. Os Aruac habitavam, em grande parte, na Bacia Amazônica. E os Caribe ocupavam o norte da Bacia Amazônica. Então, de forma bem mais, bem resumida, esse era o esboço do Brasil antes da chegada dos europeus. E aí começa aquela velha história de quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras Tupiniquis. No dia 22 de abril de 1500, por acaso, Cabral chegou ao Brasil após uma esquadra que ele comandava se desviar da rota traçada por causa de uma tempestade. Dizem que ele foi o primeiro europeu a chegar por aqui. Mas há outras versões que dizem o contrário. Uma hipótese fala que o italiano Américo Vespúcio viajou pela costa brasileira em junho de 1499. Enquanto outra teoria diz que o espanhol Vicente Pinson passou por aqui meses depois de Vespúcio. Dizem também que o espanhol Diego de Lep seria outro navegador a viajar em mares brasileiros em 1500. A versão oficial diz que a conquista do território brasileiro pelos portugueses se iniciou depois da chegada de Cabral. A partir daí, iniciou-se o que chamamos de período pré-colonial brasileiro. Em três décadas, a história do nosso país ficou marcada pela chegada dos portugueses e a exploração do pau-brasil. Inicialmente, os portugueses não tinham grandes interesses econômicos no Brasil. O pau-brasil aqui, coletado, era utilizado somente para a fabricação de tintas e correspondia a menos de 3% de todas as atividades comerciais portuguesas. Nos primeiros 30 anos, houve a ausência de uma política efetiva para a colonização e ocupação. Porém, com a ameaça de invasão de outros países, Portugal passou a olhar com outros olhos para o Brasil. Então, iniciou-se o período colonial. Em 1534, foram criadas as capitanias hereditárias. Nessa época, Portugal enviou Martim Afonso de Souza como chefe de uma expedição colonizadora. Ele tinha como objetivo combater os traficantes franceses, estabelecer alguns núcleos de povoamento na região litorânea e buscar metais preciosos. Designado como capitão-mor, Martim Afonso tinha um grande poder no Brasil e foi a mando de Dom João III que criou o sistema de capitanias hereditárias. Essa data também marca o fim da exploração do pau-brasil, que foi substituído pela cana-de-açúcar. As capitanias que mais prosperaram nos primeiros anos foram as de Pernambuco e São Vicente, atual São Paulo. Como as demais não tiveram tanto sucesso, Portugal decidiu pensar em uma nova forma de administrar sua colônia. Foi criado, então, o Governo Geral. Esse governo tinha como principal objetivo conter as revoltas indígenas. Além disso, outros países ameaçavam a colônia portuguesa. A França, por exemplo, tentou ocupar o Maranhão na década de 1590, mas foi derrotada quase um século depois. Houve também a ocupação da Holanda na cidade de Olinda e regiões de Pernambuco. No final do século XVII, os portugueses viram a necessidade de ter que procurar novas fontes de exploração na colônia. E as entradas e bandeiras foram inauguradas pelo Brasil afora. As entradas eram organizadas pelo governo e as bandeiras por particulares. Ambas eram incentivadas pelos portugueses, pois buscavam ouro e índios para serem feitos de escravos. Neste período, aconteceram muitas revoltas de diversas etnias. E muitas delas foram simplesmente exterminadas pelos bandeirantes. O ouro encontrado era levado às casas de fundição portuguesas, que logo passaram a cobrar impostos. Minas foram encontradas em estados como Mato Grosso, Goiás e, claro, Minas Gerais. Vale lembrar que, nessa época, já era comum ver escravos africanos por aí, já que o Brasil era um dos principais alvos do tráfico negreiro. Na verdade, precisamos dar um destaque para essa parte da história. O Brasil foi um país que conviveu com a escravidão desde o começo da sua história. Primeiro, quando os indígenas foram feitos de escravos. Depois, quando os negros foram trazidos em navios negreiros. Por isso, boa parte da construção do nosso país ocorreu graças aos negros e indígenas, que foram feitos de escravos. Foram eles que construíram os primeiros edifícios e ruas de pedras do nosso país. Bom, em algum momento, as minas de ouro começaram a esgotar e o Brasil teve que focar seu sistema econômico no café, que atendia aos interesses industriais ingleses e demais países já industrializados. No período colonial, aconteceram muitos conflitos, como a Guerra dos Mascates, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Guerra dos Emboabas, Rebelião de Vila Rica, entre outros. Quando muitos países colonizados começaram a se voltar contra os colonizadores, o povo brasileiro também passou a ser influenciado. A família real portuguesa foi obrigada a fugir para o Brasil, que foi designado Reino de Portugal, Brasil e Algarves, sendo o Rio de Janeiro a sede da administração do reino. Esse acontecimento marcou o fim do período colonial no Brasil e o começo do período imperial. Nos próximos 67 anos, o Brasil foi governado por Dom Pedro I e Dom Pedro II. O período imperial foi marcado pelo primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Uma das pessoas que marcou o primeiro reinado foi Pedro de Alcântara, o quarto filho de Dom João VI, que ganhou a alcunha de Pedro I do Brasil. Muito diferente do seu pai, Dom Pedro I admirava os ideais iluministas, defendia ideias liberais, como a abolição da escravidão, as liberdades individuais. Podemos dizer que ele era menos conservador para a época. Em 1824, surgiu a Constituição Política do Império do Brasil, com forte caráter autoritário e centralizador. Neste período, houve o movimento revolucionário, iniciado em Pernambuco, em 1824, e que se espalhou para outras províncias nordestinas, como o Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Na época, foi criada a Confederação do Equador, de caráter separatista e republicano. O Brasil também se envolveu em guerra da cisplatina, trazendo ainda mais em popularidade a Dom Pedro I. Após a morte de João VI, pai do imperador, iniciou-se um problema de sucessão na monarquia lusitana. Dom Pedro I abdica do trono e deixa seu filho, Pedro II, de apenas cinco anos, como seu sucessor. Mas a própria Constituição de 1824 determinava que o imperador deveria ter pelo menos 21 anos de idade. Por isso, iniciou-se outro período no Brasil, o período regencial. Essa parte da nossa história foi marcada por muita instabilidade política, que foi agravada pela situação econômica. Além disso, aconteceram muitas rebeliões e, como consequência, em 1834, tiveram que fazer um ato adicional que revisou pontos importantes da Constituição de 1824. Essa revisão proporcionou mais autonomia das províncias, só que, ainda assim, não impediu que várias revoltas acontecessem por todo o país, como a Revolta dos Malês, Balaiada e a Revolta dos Farrapos. Posteriormente, em 1840, foi dado o golpe da maioridade, nomeando Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, imperador do Brasil. Então, começou o segundo reinado. Politicamente, o Brasil passou por um processo de estabilização quando foi criada a figura do presidente do Conselho de Ministros, cargo similar ao de primeiro-ministro. Dom Pedro II adotava uma política de equilíbrio entre poderes, alternando entre liberais e conservadores no cargo. Tivemos também o ciclo do café, atividade que já ocorria no Brasil, mas que passou a ganhar mais força. Consequentemente, o poder econômico foi transferido do Nordeste para o Sudeste do país, onde se concentravam as plantações de café. Nessa época, também começaram a surgir as primeiras ideias para acabar com o comércio de escravos e, consequentemente, exigir a abolição da escravidão. No entanto, somente com a promulgação das leis abolicionistas, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o combate à escravidão começou a ser colocado em prática no Brasil. O fim do Segundo Reinado teve início com a Guerra do Paraguai, pois os militares que voltaram se sentiram pouco reconhecidos pela sociedade e descontentes com a monarquia. Após a vitória brasileira e seu alto nível de endividamento para financiar a guerra, Dom Pedro II ficou politicamente fragilizado. Foi, então, arquitetado uma espécie de golpe militar, em uma época em que os militares passaram a ocupar mais espaço dentro do debate político. Em novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca decidiu instaurar a República no Brasil, dando a Dom Pedro II 24 horas para deixar o país. O Brasil, então, se tornava pela primeira vez uma república. Desde 1889 até os dias atuais, vivemos um regime republicano que passou por diversas fases, como República Velha, Era Vargas, Quarta República, Governo Militar e Nova República. Os militares estiveram no poder nos governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Para consolidar a república, de uma vez por todas, foram criados os símbolos republicanos, como o hino, a bandeira e os monumentos. Apesar de ter governado com autoritarismo, o marechal Deodoro da Fonseca não impediu a revolta da Armada, movimento da marinha, exigindo maior participação dos marinheiros no governo. O fato aconteceu tanto no governo de Deodoro, quanto no governo de Floriano Peixoto, que entrou na administração pública, prometendo resolver as inúmeras crises que assolavam o país. Neste momento, mesmo o Brasil sendo uma república, os indivíduos com maior poder de influência continuavam sendo os mesmos do período colonial, ou seja, a elite que possuía terras. Por isso, muitos chamam este período de República das Oligarquias. Devido a este fato, o processo de consolidação da República no Brasil demorou a entrar nos eixos. Um dos principais objetivos era a constituição de um sentimento de nacionalismo e unidade entre os cidadãos. Além disso, a presença maciça de manipulações políticas era feita a partir de estratégias de voto de cabresto e política do café com leite, de maneira que o poder era forçosamente decidido, mesmo que houvesse eleições. Manuel Ferraz, de Campos Salles, quarto presidente do Brasil, implementou a política dos governadores com clientelismo, ou seja, havia uma troca de favores entre a presidência e os governadores, que eram coronéis. Durante os primeiros anos da República, também aconteceram muitas revoltas, como Guerra dos Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e Movimento Tenentista. Apenas em 1930, com o Movimento Civil Militar, liderado por Getúlio Vargas, após a vitória de Washington Luiz ao cargo de Executivo Nacional, ser questionada pela Aliança Liberal, deu-se início à Revolução de 1930. O Brasil, a partir de então, inicia uma nova fase da República. Começava a Era Vargas. Seus primeiros anos de governo foram marcados por atitudes mais voltadas para as necessidades populares, o que não atraiu o apoio da elite brasileira. Isso fez com que ele mudasse sua postura, fazendo surgir revoltas por parte dos grupos de esquerda. Foi então que Vargas instituiu um regime mais ditatorial, mais conhecido na história do Brasil como o Estado Novo. Essa época foi marcada pelo êxodo rural, a urbanização das regiões brasileiras e a industrialização. Podemos destacar também que foi no governo Vargas que surgiu a primeira Constituição Trabalhista. Após o Estado Novo, foi a vez da República Nova, o primeiro período em que as eleições aconteceram de maneira linear e sem grandes intervenções, até que ocorreu a mudança que iniciou o governo militar em 1964. Durante a República Nova, presidentes como Jânio Quadros, João Goulart e Urico Gaspar Dutra assumiram o governo. João Goulart, inclusive, foi o presidente que sofreu o golpe militar e foi destituído do seu cargo. Durante este período militar, o Brasil foi marcado pela censura, fim das eleições e perseguição a movimentos políticos. Em 1968, o AI-5, considerado golpe dentro do golpe, proibiu reuniões políticas, censurou filmes, livros, peças de teatro e programas de televisão. Suspendeu o habeas corpus, conferiu ao presidente o direito de fechar o Congresso Nacional, entre outras coisas. O golpe de 1964 só teve fim 21 anos depois com a eleição de Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse. Quem assumiu a presidência foi seu vice, José Sarney. Então entramos no período da nova república. Aqui vivemos hoje. Até o momento, vivemos o período democrático mais longevo de nossa história. O começo da nova república foi marcado pelo combate à hiperinflação e à dívida externa. Até os dias atuais, sucederam-se oito presidentes, sendo o primeiro eleito por voto direto Fernando Collor de Melo em 1989. A partir daí, o Brasil foi governado por Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro. Ufa! Eu acho que agora chegamos ao fim da história do Brasil. Mas vale lembrar que toda essa história que eu contei ainda é superficial, pois eu precisaria de algumas horas para conseguir detalhar tudo de fato. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau! Tchau!